Música Olá, menos de 10% dos cargos de governantes no mundo são ocupados por pessoas do sexo feminino. Aqui no Brasil as mulheres são a maioria do eleitorado, mas quando o assunto é política, a participação delas é bem menor que a dos homens. Ações afirmativas como as cotas partidárias são importantes para a diminuição das desigualdades de gênero? No NBR Entrevista de hoje recebemos Joluzia Batista, ela é socióloga e integrante do CFM, Centro Feminista de Estudos e Assessoria. Olá, seja bem-vinda ao NBR Entrevista, obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço, é realmente importante, é uma satisfação estar aqui contribuindo nesse debate, alertando as mulheres, dialogando um pouco sobre esse problema. Bom, aqui no Brasil, apesar de o cargo máximo da república ser ocupado por uma mulher, quando a gente olha a participação nas esferas do poder, a participação feminina é bem menor que a dos homens. Por que isso acontece? Eu acho que a principal explicação, a justificativa mesmo, é a questão da cultura do machismo, essa estrutura mesmo que a gente chama do patriarcado. O poder, ele está colocado a vida pública para os homens e as mulheres na esfera doméstica do privado, né? Então, vencer isso é um desafio mesmo, muito grande, de várias sociedades, né? E várias culturas. Isso é através da educação, né? Começar a trabalhar, processo de educação e vencer o sexismo, porque parte disso também tem origem no sexismo, né? De as mulheres mesmas acharem que não podem concorrer a uma candidatura, né? A estar na vida pública também colocando suas ideias, promovendo debates, muito embora que mulheres tenham uma representação muito expressiva na luta comunitária. Então, acho que isso é um reconhecimento justo. Bom, se a gente for olhar o congresso, né? De 513 deputados, né? 51 deputadas no Senado, 81 senadores, né? São 12 senadoras. É muito pouco, né, Jaluzia? Pouquíssimo. E a gente precisa também avaliar que parte dessas trajetórias que estão agora aqui, né? Já vem com o laxo também, né? Familiar, de sobrenome de um pai ou de um marido, com dinheiro para fazer campanha. Então, esse baixo índice ainda precisamos qualificar para dizer, assim, quem são essas mulheres que estão hoje aqui? São pouquíssimas as com trajetória de luta popular, sindical. E qual é a situação do Brasil se a gente se comparar a outros países, né? A gente está muito atrasado? Olha, o Brasil está, assim, numa colocação péssima no ranking mundial, assim, desse debate sobre a representação política. A gente está na centésima décima primeira posição. Mas, olha só, o relatório que a ONU Mulheres lançou no final do ano passado, colocou que, se o Brasil não fizesse, mesmo fazendo uma reforma do sistema político, de forma que as mulheres possam acessar cargos, né? Equilibrar mais um pouco essa representação, a gente levaria 80 anos para poder equiparar a igualdade, homens e mulheres em espaços de poder. Como é que é a estrutura partidária hoje para acolher essa mulher que quer se candidatar? Olha só, a gente... O movimento de mulheres no Brasil, durante um bom tempo, já há quase 10 anos, a gente fez um debate intenso, junto com a plataforma dos movimentos sociais, pela reforma do sistema político. E a ideia é que a gente pudesse ter lista fechada com a alternância de sexo, porque essa foi uma das... era um dos mecanismos que a gente avalia que poderia promover a participação das mulheres, né? Em igualdade de condições com os homens. O financiamento público também é um elemento chave nesse debate, porque, normalmente, quem financia hoje, ou quem financiava, né, até o ano passado, as campanhas do bloco majoritário, não se interessava por determinados temas que as mulheres traziam. Então, hoje, a estrutura partidária, ela dificulta muito a participação das mulheres, muito. Seja pelo chamado... a relevância dos chamados grandes temas da política, e também por essa estrutura. O financiamento, sobretudo, é um grande impeditivo. Talvez, mesmo que a gente não tenha conseguido, agora, nessa última reforma eleitoral, o que a gente esperava, que era a lista alternada, mas a possibilidade de ter um financiamento, agora, mais restrito, né, com esse financiamento, como está colocado, público e de pessoas privadas até um certo limite, pode ser que a gente consiga promover a candidatura de mulheres. Mesmo assim, é com muita dificuldade. Em relação às cotas partidárias, né, que balanço é possível fazer? Olha, elas representaram muito pouco. Na verdade, quase nada, porque, inclusive, no último pleito eleitoral, com a decisão, né, do Supremo Tribunal Eleitoral de impingir sanções aos partidos, ocorreu que teve muita candidatura laranja. Então, assim, as mulheres eram meio que caçadas dentro das estruturas partidárias para cumprir as vagas. Mas, a outra parte dessa política de cotas, dessa lei eleitoral, que era para promover a candidatura de mulheres, dar até de 5 a 10% do fundo partidário para fazer formação de lideranças femininas, o horário de propaganda eleitoral também para as mulheres, isso não aconteceu. Então, pouquíssimos os partidos que conseguiram colocar dinheiro nas candidaturas das mulheres e promover debate para que pudesse, né, fazer processo de formação política com essas mulheres, foram mais os campos da esquerda, né. Os partidos, eles realmente desprezaram totalmente. Então, essa política, a lei de cotas, ela não serviu mesmo para o que poderia ser, assim, equiparar ou colocar em condições de igualdade. Não serviu. Como é que você avalia a atuação da mulher no cenário político hoje? A mulher, ela é mais cuidadosa, ela tem um olhar mais sensível, ela tem essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Esse é um diferencial que a mulher tem? Olha, eu vou dizer que esse diferencial, ele está colocado por conta da nossa cultura, né. Então, desse padrão cultural, como as mulheres têm também a perspectiva de atuarem, digamos, na economia do cuidado, a gente acaba trazendo também esse aspecto para a nossa vida política. Mas isso necessariamente não é nessa relação, nessa ordem. Eu poderia dizer que quando a gente observa a trajetória de lideranças comunitárias, então você tem um pouco mais esse perfil, porque as mulheres estão sempre cuidando, estão nos conselhos de segurança, conselho escolar, associação de morador, né, de bairro, os clubes de mães. Então, elas acabam gerindo um pouco da vida pública nessa esfera da comunidade, no município, mas por força de que tem que dar conta do cuidado da sua família, né. Então, ela tem que estar brigando por vagas na saúde, porque, no final das contas, é ela quem leva, quem toma conta das crianças e dos idosos. Tem que estar brigando por creche, porque quando ela precisa trabalhar, não tem onde deixar as crianças. Tem que brigar pela educação, vaga em escola pública. Então, o fato de que nós temos que cuidar dessa vida, né, da reprodução social, como a gente chama, a gente acaba também agregando esse olhar e esse aspecto da nossa vida na política, né. Agora, Joluz, essa luta por mais espaço é uma luta antiga, né. Queria que você fizesse aí um resgate histórico, né, de como isso começou aqui no país. Quem foram os direitos centrais. Então, a gente teve aí, por exemplo, eu tenho uma avó agora que ela tem 99 anos. Minha avó. Então, ou seja, ela é mais velha do que a nossa conquista, né, do que a nossa conquista do direito ao voto, né. Que tem 84 anos, alguma coisa assim. Então, veja bem, e agora, recentemente foi lançado aquele filme chamado As Sufragistas, que dá bem uma tônica, embora tenha sido a questão na Inglaterra, né, mas dá bem a conotação da dificuldade, da luta de superar essa estrutura, né, do patriarcado, do machismo, pra poder fazer, expressar suas ideias e ser cidadã, né, existente no mundo, né. E aí no Brasil, em 1932, que a gente começa toda essa luta, e são com mulheres que também vinham de uma classe social favorecida, mulheres que estudaram fora, advogadas, médicas. Então, assim, eram as mulheres com um extrato social destacado, mas que fizeram uma luta importante pro conjunto das mulheres na sociedade brasileira. Mas, de lá pra cá, veja que a gente tem muito o que fazer ainda, muito o que fazer. Essa própria perspectiva da reforma política, que não atendeu ainda aos interesses das mulheres que estão em partidos, é uma grande dificuldade. Eu acho que quem prestou atenção no cenário do Congresso Nacional no ano passado, durante esse debate, teve deputado que disse que se fizesse como a gente estava propondo, a lista alternada, fechada, alternada por sexo, que aumentaria, olha, veja bem, que absurdo, aumentaria a quantidade de operações de mudança de sexo. Veja que comentário mais pobre, sem lastro, um absurdo. Mas pra dar a ideia, o peso dessa cultura sexista, machista, que a gente enfrenta no Brasil. Eles, foi uma briga, foi muito séria, acho que foi uma experiência marcante, sobretudo pra essa bancada que se elegeu agora, nessa legislatura, as mulheres, porque elas vinham numa situação um pouco, um tanto quanto confortável, né, de suas heranças familiares. Mas quando elas chegaram lá, e nesse processo da votação dessa lei, que levaram assim, que foi acachapante a derrota, mas também foi uma guerra mesmo. Foi muito sério o que aconteceu por conta dessa proposta. Então, acabou que o resultado ficou o quê? O mínimo também possível. Daqui a 20 anos, a cada processo eleitoral, vai aumentando a quantidade de vagas, né, pras mulheres. Então a gente começa com 5%, vai pra 10%, vai pra 15%, proporcionalmente. pra poder ver se em 20 anos consegue chegar a um nível, a um patamar de mais igualdade. Mas ainda vai ser difícil. É isso aí, a luta continua, né, tem que continuar firme e forte, né? É. Tá certo, então, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista, e até uma próxima oportunidade. Tá bom, eu que agradeço, muito obrigada também. Obrigada. Bem, outras informações então na página do Cefêmia. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.